Salve família, mais um vídeo do canal João Artes Você que deu play, assiste até o final É você mesmo, deixa o like E se quiser se inscrever no canal, fique à vontade É você mesmo que está vendo esse vídeo Lhe convido a participar da família João Artes E é isso aí, tamo junto é nóis Vídeo diariamente quase, tô postando quase todos os dias vídeo E é isso aí, vai ser legal se você participar dessa família Tamo junto Um salve aí para todos E é isso aí Comenta aí o que achou do desenho, tamo junto é nóis A história de um shinobi Hinato Namikaze O quarto Hokage O ninja lendário Incrível habilidade Relâmpago amarelo Hinato Namikaze Muito bem preparado Eu fui para o mundo ninja O pai de Naruto Criança da profecia Herói de Konoha Entrego a minha vida E também me sacrifico Minha família Minha família Shinobi imbatível posso teletransportar Habilidades avançar Minha família Minha família O quarto Hokage, o relâmpago amarelo Veloz como um trovão, é melhor ficar esperto Ninguém supera na velocidade Minato Namikaze, o quarto Hokage Herói de Konoha, sim você já sabe Que deu a sua vida em sacrifício e lealdade Minato Namikaze, o quarto Hokage Minato Namikaze e Ondaime Hokage Pronto pro combate, seguro minha kunai Porque destruir Konoha, eu não deixarei jamais Frente a frente eu analiso o meu inimigo Difícil imaginar que seria meu discípulo Mas aqui está o ninja treinado por Jiraya Líder de Kakashi, experiente na batalha Atravessando o seu corpo, permaneço concentrado Numa grande luta contra o ninja mascarado Estudos, movimentos, em cada detalhe A luta se decidirá na velocidade Um talento único, incrível, habilidade Sou Minato Namikaze, o quarto Hokage O relâmpago amarelo Veloz como um trampão, é melhor ficar esperto Ninguém supera na velocidade Minato Namikaze, o quarto Hokage O relâmpago amarelo Veloz como um trampão, é melhor ficar esperto Ninguém supera na velocidade Minato Namikaze, o quarto Hokage Herói de Konoha, sim você já sabe Que deu a sua vida em sacrifício e lealdade Minato Namikaze, o quarto Hokage Minato Namikaze, o quarto Hokage Com todas as minhas forças eu me sacrifiquei Protegi Konoha e meu filho salvei Pouco tempo de Hokage, parte cedo eu sei Mas completo a missão, como é do Tensei Com todas as minhas forças eu me sacrifiquei Protegi Konoha e meu filho salvei Pouco tempo de Hokage, parte cedo eu sei Mas completo a missão, como é do Tensei Minato Namikaze, o quarto Hokage E o time Hokage